Você sabe por que a Lei Áurea tem esse nome? No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou aquilo que seria posteriormente conhecido como a Lei Áurea, uma lei que abolia de vez a escravidão do nosso país. Para milhões de homens, mulheres e crianças escravidados no Brasil, este seria o dia da esperança, o dia da libertação, que por muito tempo eles pensavam nunca serem capazes de vivenciar. Mas você sabe por que a lei que extinguiu a escravidão no Brasil tem esse nome? O motivo é até bem simples. Áurea quer dizer de ouro, e a expressão refere-se ao caráter glorioso da lei que pôs fim a essa forma desumana de exploração do trabalho, ou seja, é a lei de ouro. Hoje, lembremos-nos dos sacrifícios e desafios daqueles que lutaram pela liberdade e do papel que a princesa Isabel desempenhou. Que o seu legado nos inspire a continuar lutando por mais justiça e igualdade.